Vanessa Faro está aqui não só para falar sobre a sua trajetória incrível como mulher protagonista do jornalismo, que é uma inspiração para todo mundo que trabalha em comunicação aqui na cidade, mas também para contar sobre a jornada dela como paciente de câncer de mama, e é por isso que eu chamei a Vanessa aqui, porque o câncer de mama é o mais letal para as mulheres no Brasil atualmente. É a segunda doença que mais mata mulheres aqui no país. A gente tem 66 mil novos casos todo ano e 18 mil mortes por câncer de mama. E é lógico que no mês de outubro a gente tem aí toda essa sensibilização, essa conscientização, mas a verdade é que metade dessas brasileiras só recebem o diagnóstico quando a doença já está avançada. E mais de 60% começam o tratamento 60 dias depois do diagnóstico. E a gente vai falar sobre a importância do diagnóstico precoce e por que a gente precisa se cuidar. A Vanessa está aqui para contar um pouco da trajetória dela, mas eu queria então dar essa introdução, falar sobre você. A Vanessa é jornalista, ela trabalhou em jornal, revista, em rádio, mas principalmente durante mais de 25 anos ela trabalhou na TV Tribuna, ela foi uma pessoa proeminente que fez parte do nosso dia a dia, aparecia nas nossas tardes e em vários outros horários, né, Vanessa? Mas eu queria saber como é que foi, como é que era a sua vida antes do câncer? Antes do câncer, bom, era aquela loucura de jornalismo, né, que eu apresentava dois programas na época, era o Tribuna Esporte e o Corpo em Ação, que tinha ao sábado. Eles eram diários, né? Diários e ao vivo. E ao vivo. Muita gente achava que era gravado, mas o Tribuna Esporte era de segunda a sexta, ainda tem o programa, mas é outro apresentador. E ao vivo. E no sábado tinha o Corpo em Ação, que era um programa que era o meu xodó, era como se fosse um filho meu. E era de tarde, o Corpo em Ação chegou a ter vários horários. Hoje em dia não existe mais esse programa, mas também a gente teve a oportunidade de fazer várias entrevistas, viajei muito até pro exterior por causa do Corpo em Ação, pra fazer entrevistas especiais. E era ao vivo também, apesar de, às vezes, o programa chegou a ter de 30 minutos, 40 minutos, chegou a ter quase uma hora também. Então era o programa mesmo. Ele era mais sobre esportes no cotidiano do que mais sobre competição. É, é assim, o Tribuna Esporte, ele era voltado mais pro futebol, porque a gente tem o Santos Futebol Clube. Eu fui, inclusive, setorista do Santos. Então falava muito sobre futebol, futsal, porque realmente… Ela foi a primeira mulher setorista do Santos. Olha só, gente, se a gente hoje tem várias mulheres, e quando a gente vê na TV, no YouTube, várias mulheres… Até comentaristas. Comentaristas. Vanessa foi uma das que abriu essas portas, né? É verdade, na TV eu fui a primeira mulher setorista do Santos. Eu brinco que eu sou pé quente, gente, pros santistas. Porque quando eu cobri o Santos foi, vai, de 99… Comecei em 98, 99 até 2005, o Santos voltou a ser campeão brasileiro, né? Foi em 2002, 2004. Santos saiu da fila, né? Yes! E começou, e voltou a… Exatamente, deu um pouquinho de sorte. Realmente, quando eu era setorista, até tinham outras mulheres que vinham assim, mas que elas não eram setoristas, elas não eram só do futebol. Elas vinham… Às vezes, caíam de paraquedas, entendeu? Então, eram de outras emissoras, elas faziam geral, e de, olha, surgiu a pauta de esporte, vai lá cobrir e fazer. Era diferente. Então, às vezes, tava eu lá só e 60 homens, por exemplo, que era jogador, treinador, comissão técnica, o pessoal que trabalha lá. Então, foi uma experiência incrível isso, assim, pessoal, pra minha vida, como jornalista. E aí, depois, isso era mais quando eu era setorista do Santos. Quando eu comecei a apresentar o Tribuna Esporte, aí era Tribuna Esporte voltado pro futebol e tudo mais, competições, e o Corpo em Ação aí eram matérias especiais. Meio na pegada de esporte espetacular, só que regional, pra gente abrir essa chance pros atletas da nossa região, pros esportes olímpicos, porque Santos é incrível o número de atletas que a gente manda pra Olimpíada e pra Paralimpíada. E, às vezes, eles não têm essa vitrine. Então, por isso que esse programa era o meu xodó. Entendeu? Mas terminou, enfim, é o novo ciclo. E uma cidade que tem uma vocação esportiva, não só competitiva, não só profissional, mas também tá permeando o nosso dia a dia. Nossa, a gente vê, porque Santos, né, é uma cidade linda. E a gente tem a... Se você for ver a geografia de Santos, ela é muito boa pra isso, pra você praticar esporte. Você tem essa orla da praia linda, você tem esse tipo de areia, que é interessante, que a gente até, às vezes, reclama, poxa, essa areia dura, não sei o que, né? Mas tem o ultramaratonista Valmir Nunes, que é uma pessoa que eu admiro demais. E o Valmir, ele, quando ele tava morando aqui em Santos, ele fazia o treino dele, né? Porque ele fazia outras ultramaratonas de 200, 247 quilômetros. Cheguei a acompanhar o Valmir na Grécia, fazendo uma prova, ele, eu, no carro, né, gente? 247 quilômetros, eu cansei de estar no carro. E ele correndo, pensa bem. Nem o carro aguentou, mas o Valmir aguentou, né? O Valmir aguentou. E ele falava que essa areia de Santos, que era muito boa pra treinar. Pra treinar. Pra praticar, entendeu? Então, pra você ver, tem a canoagem, que hoje em dia eu sou atleta de canoa, né? Ah, a gente vai falar sobre isso daqui a pouco. E que, gente, é maravilhoso pra canoagem, também você tá praticando aqui. Beat tênis. Beat tênis, vôlei de praia. Nossa, o que você quiser praticar aqui em Santos dá, né? Aí a gente tem o frescobol. Frescobol. Tamborel. O tamborel. Gente. Nosso esporte caissara, né? Inclusive, eu fui cobrir o Mundial de Tamborel na França. Então, a Vanessa, ela tinha uma rotina, assim, de viagens. Isso. De gravação todo dia, ao vivo todo dia. Porque, assim, pra quem tá assistindo e não sabe, não é só chegar lá e apresentar, né? Não é só chegar aqui e conversar. Não é. Tem toda uma preparação, né, Vanessa? Você tem uma… Você tem os seus contatos. Cansa-se a preparação. Você tem o roteiro. Você tem toda essa… Tem, porque aí que tá. Eu, como fazia parte do núcleo de esporte, então, assim, eu não era só apresentadora. Eu era repórter também. Eu também produzia, eu também editava. E às vezes, eu também gravava. As pautas caem, né? É, tipo, de um dia pro outro, você tá pensando que vai ter uma coisa no dia seguinte e aí cai, né? Isso. Isso acontece, né? Isso acontece sempre. E quando a gente não tem que rezar pra Nossa Senhora do Factual, isso é. É, então, é uma rotina bem tensa, né? Era uma rotina bem tensa. Era, assim, acordar cedo. Eu treinava cedo, aí ia pra TV cedo. E aí, já tinha que ler tudo, o que tava acontecendo. Tinha que entrar em contato com os convidados, com quem que eu ia entrevistar, marcar reportagem. E aí, checar como é que tava a edição do Tribuna Esporte, né? Ver como é que tava pra encaminhar. Aí, fazer a chamada. E aí, é claro, tacar o reboco na cara. Fazer a preparação física. Gente, essa parte da preparação física era a que eu menos gostava, gente. Eu sou vaidosa, mas eu… Nossa, não. Então, todo dia, isso não era por prazer, por obrigação. Aí, o negócio muda, entendeu? Todo dia tinha que tacar aquela maquiagem, fazer o cabelo, escolher a roupa. E sempre também com uma expectativa, né, do patriarcado. Que a gente vive de estar sempre… Nossa, exatamente. Sempre com o cabelo feito, magra, com maquiagem. Sempre com essa expectativa, né? Acaba sendo, como é que eu posso dizer… Eu me sentia muito prisioneira, às vezes. Uma prisão estética, né? Era uma prisão estética muito grande, uma cobrança estética muito grande. Entendeu? É que nem você falou. Eu tinha que sempre estar com a maquiagem impecável. Não podia… Eu amo, você pode ver, eu amo onça, estampa, cor. Acho que agora eu amo ainda mais, porque esse tempo todo na TV, eu tinha que seguir um padrão de beleza e um padrão de estética, tinha que procurar estar no peso, e um padrão de cor, assim, vamos dizer. Eu tinha que usar roupa lisa, não podia usar alcinha. Agora mudou muito a TV, você vê umas coisas mais modernas que o pessoal tá usando. Mas até então, eu tinha que vestir roupas que não eram o meu estilo. Isso, pra mim, a minha mãe foi estilista, entendeu? Então, eu sempre lidei com moda, minha filha também lida com moda, ela é jornalista, minha filha cultural, mas ela gosta de moda também. Então, pra mim, isso era uma afronta, vamos dizer assim. E ainda com o detalhe de você também, quando está frequentando um espaço onde tem muitos homens, não poder chamar tanta atenção, né? Sim. Tipo, não poder usar decote. Não. Que também é uma grande bobagem, né? Total. Porque se você não é levada a sério, né? Porque a gente sabe que existe isso, você não é levada a sério. Ainda mais no mundo esportivo, né? Ainda mais no mundo esportivo, nossa. No mundo esportivo, então, eu tinha que virar moleca mesmo. Virar moleca, eu sou meio… Virei, acabei virando meio moleca. Mas nessa é uma simpatia, né? Não importa a roupa que ela esteja usando, o cabelo que ela esteja usando, ela é uma pessoa de um astral incrível.